Olá, muito bom dia para você. Agora são seis horas em ponto e a gente já está aqui ligadinho contigo para trazer muita informação, tudo o que aconteceu no final de semana e também nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Eu já começo o programa de hoje com imagens ao vivo da Avenida Constantinonere. Você que ainda não saiu de casa, vamos ver como é que está o trânsito lá na Constantinonere? Mostra para a gente aí as imagens ao vivo da Constantinonere, o trânsito bem tranquilo ainda por enquanto. Olha, a gente vê aí algumas pessoas infelizmente atravessando fora da faixa de pedestres, o que é um perigo. A gente sempre alerta aqui nos nossos telejornais para que as pessoas não se arrisquem, a faixa bem ali do lado. A mesma coisa acontece com as passarelas, muita gente aí deixa de atravessar nas passarelas e acaba se arriscando aí. Muitas vezes acontecendo acidentes com mortes, inclusive, viu? Está aí você vê então ao vivo o trânsito na Constantinon, bem tranquilo esse momento. Quem ainda não saiu de casa, aproveita aí para não pegar trânsito aí na hora de ir para a escola, na hora de ir para o trabalho, né? Eu começo já a segunda-feira com os destaques do tudo que foi notícia no final de semana e também nas primeiras horas da manhã. Vamos ver? Um colombiano e um venezuelano são presos com mais de um quilo de entorpecentes em cápsulas dentro do estômago. O caso foi no interior do estado. Foi durante uma fiscalização em uma lancha no porto do município de Santo Antônio do Içá que os policiais militares desconfiaram de nódulos que estavam na região do abdome, tanto do colombiano quanto do venezuelano. Em Maués, também no interior, produtores rurais denunciam o desvio de verba pública para a produção de peixes em viveiro. O valor ultrapassa dois milhões de reais. Em Presidente Figueiredo, alunos da zona rural sofrem com a precariedade do transporte escolar. Os veículos trafegam pelas estradas completamente lotados. Quando o ônibus passa, não leva, que é o caso do ônibus do estadual. Mesmo com o acordo firmado no Ministério Público do Trabalho, rodoviários ainda temem a extinção do cargo de cobradores no transporte público da capital. O desvio de atenção, a concentração, que a gente precisa estar concentrado nessa questão aí de, se não, tira atenção, você acaba ocasionando aí um acidente. E no futebol, Manaus empata com o Brusque em Santa Catarina e espera a casa cheia para o jogo de volta no próximo domingo, que define o campeão da Série D. A gente com certeza espera a casa cheia aqui no domingo. Olha, eu começo lá no interior do estado falando de Maués, porque os produtores rurais, eles denunciam aí o desvio de verba pública, né, voltada para a produção de peixes em viveiro. Os nossos repórteres foram até o local e encontraram vários tanques abandonados. O valor desviado ultrapassa dois milhões de reais. Para a gente ter acesso a um dos tanques que nem sequer foram finalizados, a gente tem que ir pelo meio do mato, ou seja, nenhuma infraestrutura. Depois dessa longa caminhada aqui pelo Matagal, a gente encontra aquilo que a gente não gostaria de ver. Um tanque completamente abandonado, sem vida, sem água, sem nada. São várias propriedades rurais com a mesma promessa. Geração de renda e emprego para a população e movimentação da economia de Maués. Mas grande parte dos tanques estão assim, largados à própria sorte. Matheus faz parte de uma das 50 famílias contempladas com o investimento de tanques para a criação de peixes em viveiro. Dois anos após as escavações, o terreno voltou a ser um campo agrícola. Então a função deles foi só cavar. Só cavar. Vocês é que tinham que fazer o investimento de colocar o peixe? Foi, fizeram o investimento de colocar o peixe, jogar água aí dentro. Era da gente. Prejuízo? Prejuízo aí, por isso que pararam. A água ia embora todo o tempo, não tinha como ficar água e não ia ter como criar peixe. Essa história começa em 2014. Na época, produtores rurais do município de Maués foram beneficiados com o projeto de desenvolvimento sustentável da piscicultura familiar, chamado De Olho no Futuro. O objetivo era construir, reformar e ampliar viveiros para a criação de tambaquis. O programa era de iniciativa da Associação Comunitária Agrícola de Maués. Os documentos comprovam que a instituição recebeu mais de 2 milhões de reais para o programa, porém, nunca executou os serviços. A última vez que seu Edgar teve contato com alguém da cooperativa foi em 2015. Naquela época, um grupo de quatro pessoas veio até aqui, ao terreno dele, iniciou um projeto de escavação de tanques. A gente vê aqui alguns que foram escavados com as retroescavadeiras que foram trazidas por essa equipe. Só que, na época, o trabalho ficou incompleto. Foi preciso o seu Edgar tirar do próprio bolso o dinheiro para impermeabilizar todos os tanques. Só aí foi que ele conseguiu começar a produção de tambaquis. Eu não sei em qual foi o percurso do caminho que se perdeu, mas, até então, a expectativa foi muito grande. Se nós tivéssemos esse apoio desde o início ou prosseguido o projeto, o sistema, nossa, hoje Maués seria alto o suficiente, não precisaria estar comprando peixe de fora. Fomos em busca de respostas. Em Maués, a associação, responsável por captar recursos junto à Secretaria de Produção Rural do Estado, não possui sede fixa. Encontramos o presidente em uma banca de frutas. Boa tarde. Seu Normando Brasil de Souza, é o senhor? Tudo bem. O senhor é que é o presidente da Associação Comunitária Agrícola dos Produtores das Estradas aqui de Maués? É. Apresentamos a Normando um documento feito pelos produtores que denuncia um possível esquema de corrupção no programa da Psicultura. Ele se defende e diz que se ausentou da instituição assim que o recurso foi depositado na conta da associação. O recurso veio, começou os trabalhos, eu tive que sair para trabalhar. Se teve algum erro, não estou sabendo, não. O senhor não sabe? Não. O senhor não teve participação? Até agora, se não veio fiscalização, os caras só vieram e olharam, eu não tenho nada a dizer, declararam. E a associação? Ficou sem ninguém? Ficou cuidando aqui, foi o tesoureiro e a assessoria. E eles então é que poderão falar sobre isso? Porque eu não entendi uma dessas coisas. Entrega um presidente para a associação para fazer algum benefício para o município, né? Mas aí não tenho muito entendimento. O tesoureiro da associação é vigia na Câmara Municipal de Maués. Minha senhora, tudo bom? O senhor é que é o Gabriel? Eu. Meu nome é Alex, tudo bom? Pode. No relato, ele contradiz a narrativa feita pelo presidente. O senhor Normando foi embora depois que os recursos foram aplicados ou antes? Depois que os recursos foram aplicados. Ele estava aqui, então? Estava aqui, sim. Maués. Esteve aqui, estava aqui junto. E insere um novo personagem na trama. Alfredo Almeida. O que ele fazia? Qual era a participação dele na associação? Ele conseguia o recurso lá fora, né? Ele era o que articulava, né? O recurso para chegar até Maués. O senhor sabe se ele pode ter retirado o recurso de forma indevida? Não sei. O administrador Alfredo Moreira de Almeida é ex-deputado estadual e já concorreu ao cargo de prefeito de Maués. Ele é apontado pelos produtores como mentor do esquema milionário. Nossa equipe foi até a granja dele, mas não foi recebida. Tentamos contatá-lo por telefone. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Infelizmente, o Alfredo não nos atendeu. As falhas na execução do projeto foram detectadas pelo governo do Estado em 2015. Na época, nenhuma providência foi tomada. Maués hoje compra pescado de outros municípios para dar conta de praticamente todo o consumo interno. O projeto patinou dessa área de 50 hectares que seria para atender. Hoje, nós só temos dois produtores, um com 0,25 hectare, 2.500 metros quadrados, e um outro produtor com meia hectare de lâmina d'água. O paradeiro dos 2 milhões de reais continua sendo um grande mistério. Ele foi para endereço ignorado. Esse dinheiro, ele não virou tanque rede, ele deixou os produtores à míngua. Onde está o dinheiro, né? Sobre esse caso, o Tribunal de Contas do Estado pediu à Prefeitura de Maués que encaminhasse esclarecimentos sobre a utilização dos recursos. O Executivo Municipal solicitou ao Legislativo da cidade que investigasse o caso. Os vereadores de Maués devem aí instaurar uma CPI para apurar a destinação do repasse aí desses 2 milhões de reais. De Maués, eu vou para o presidente Figueiredo, a terra do Cupuaçu, para falar aí que alunos da zona rural estão sofrendo com a precariedade do transporte escolar. Olha só, gente. Os veículos trafegam pelas estradas completamente lotados. É o que a gente vê agora na reportagem do Jackson Salva Terra. Bota na tela. Na ocasião, três policiais rodoviários federais fortemente armados entraram na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Trataram ríspidamente a secretária e informaram que cumpriam a ordem do Comando Militar da Amazônia para obter informações sobre o protesto. Segundo o coordenador do ato, o arquivamento dessas denúncias endossam medidas antidemocráticas para a sociedade. Eu faço um apelo para que o Ministério Público Local não envergonhe o povo do Amazonas e não legitime, não abra um precedente jurídico como esse. O despacho foi concluído na última segunda-feira e será enviado para a sétima Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que poderá homologar o arquivamento ou avaliar a possibilidade de retomada da apuração. Nós vamos recorrer à decisão do Ministério Público Federal do Estado do Amazonas e vamos somar a esse recurso uma representação no Supremo Tribunal Federal. No despacho de arquivamento, o procurador Henrique de Sávala Dão Lopes afirmou que a apuração demonstrou que os agentes rodoviários agiram no estrito cumprimento do dever legal e que a atuação da polícia não se deu de forma clandestina ou arbitrária. O procurador não esclarece, contudo, porque os policiais mentiram ao informar que estavam a serviço do Exército, o que foi negado em nota oficial do Comando Militar da Amazônia. Você viu aí a reportagem da Patrícia de Paula sobre essa polêmica dos agentes rodoviários federais durante a visita do presidente Bolsonaro aqui na capital. Agora sim, eu vou para o presidente Figueiredo para mostrar a precariedade no transporte escolar no município. Bota o Jackson Salva a Terra na tela para a gente. Pais de alunos denunciam que o transporte é feito em ônibus superlotados e nem todos os dias passam nos pontos de coleta. Quando o ônibus passa, não leva, que é o caso do ônibus do estadual. Na entrada do ramal do Louro, encontramos pais e alunos esperando o ônibus que os levam até as escolas na sede do município. Quando o transporte aparece, ninguém quer ficar. Todos querem embarcar. E no retorno para casa, tem um outro problema. A demora. Nós esperamos aqui oito horas da noite, nós estamos aqui de plantão esperando. De acordo com o secretário de educação de presidente Figueiredo, o excesso de lotação acontece porque um dos veículos contratados está em pane mecânica. Talvez por causa disso, eles não estejam vindo lotados. A representante da Seduc em Figueiredo fala que a quantidade de ônibus disponibilizados atende a quantidade de alunos. Disse também que três ônibus estão à disposição para ajudar na demanda do município. Do município só tem um ônibus e realmente a demanda é muito grande. Mas na ponta, a situação não é aprovada pelos pais e alunos, que sofrem para conquistar dias melhores em salas de aula. Se for Estado, traga só Estado. Mas como vem município, então pegue todo e não faça divisão de pessoas. Que coisa, hein? Transporte escolar é um problema não só lá em Presidente Figueiredo, mas em vários municípios aqui do Amazonas. A gente tem mostrado no Careiro, em outros municípios também, nossos repórteres têm percorrido aí as cidades do interior do estado, onde os alunos sofrem com o problema do transporte escolar. E a gente fica aí esperando que isso seja resolvido, porque a gente vai estar de olho aqui, continuar acompanhando essa situação, não só em Presidente Figueiredo, mas em vários municípios do nosso interior. Agora eu mudo de assunto para te chamar aí em casa, saber se você já tomou café da manhã, já acordou? Não, está aí na cama? Levanta aí dessa cama, bota o WhatsApp para mim na tela aí, é o nosso WhatsApp para você mandar aí a sua foto, né? Manda sua foto comigo, mostra que você está assistindo ligadinho aí no 6 Horas Notícias, mostra de que bairro você vem, de que município do interior do estado, você vai estar aí ligadinho com a gente nessa manhã de segunda-feira. No próximo bloco eu já vou mostrar as fotos, viu? E você vai ver a seguir também um colombiano e um venezuelano. Foram presos com mais de 1 kg de entorpecentes em cápsulas, pasmem, gente, dentro do estômago. O caso foi no interior do Amazonas. Agora são 6 horas e... 6 horas e quanto? 14 minutos. A gente vai com imagens ao vivo. Onde é aí, produção? Constantino Oneri, sentido centro-bairro aí, o trânsito ainda tranquilo por enquanto, viu? Não sai daí não, que a gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto